Chet, só lembrando, LivePix tá liberado, fechou, LivePix tá liberado, é, quem quiser mandar subs e bits aí pra tá farmando pontos na lojinha, exclamação lojinha, exclamação loja Fala, Vi Caetano Coloco que é se o mapa for desse tamanho e tiver RP e você for sequestrado, já era, pode esquecer O cara já tá pensando se eu for sequestrado aí, como assim? É, exclamação lojinha, exclamação loja, tá, Chet? Pra tá, mano Olha, ué, não tava, não tava nevando a cidade? Ué Não era pra tá nevando, Chet? Uou Quem são essas bebelos aqui? Tira o olho, mano, vai ficar agadando a mulher dos outros, rapaz Que isso, é uma, uma, qual é o nome desse bichinho aí que tá na sua cabeça, menina? Ixi, acho que é alce, nem sei também É um alcinho ou você? É chifruda mesmo Você é um alcinho ou você? Madame, tu rendeu pra uma amiga, agora tu vai render pra ele também, mano? É a mãe, joão É o que, a mamãe noel? Mamãe noel, ué? Mamãe noel, você é princesa? Olha, tá segurando o que aí? Bebê Fala não é Hein? Ó, não fala não é, ó, troca O que que é, rapaz? De nota 10, eu te dou nota 100 Ó, se não for os moleque trollando, já estou, você não vai lá, ó É isso que é tilt, tá? Rapaz, tá certo isso Passar trem balado, troca, passei Ui Ó! Ah, safadinho Tá querendo maldades comigo, é esta Nossa, tô sem rádio, sem celular Tem só um X7 ali, tem um Auros ali, será que é comigo, troca? Vou dar uma adiantadinha, né Nossa senhora, o meu carro sem menos 4 pneus Ou, quem tem pneu aí? Pneu, pneu, pneu Tem pneu? Tem não, tem não Tem chave? Mano Não, só o kit de vida Kit de vida? Aham Chat, eu não sei se é comigo, velho Vou puxar aqui já direto pra praça Vou pegar a beirinha aqui da praça, filho, quando sou besta Ou, passa um kitzinho, um pneuzinho aqui no meu carro, passa aqui um pneuzinho no meu carro Faz aqui um pneuzinho, passa aqui um pneuzinho, bora, bora Bota aí, bota aí, bota aí Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Bota aqui, tudo a ele Cara, não tem uma viada, eu ia logo me roubar essa bosta aí Deixa eu ficar mocadinho aqui só pra ver Se tá atrás de mim mesmo Acho que não, chat, será? Pode ver ninguém atrás? Acho que não Preciso comprar um celular e um rádio, mano Bota o cinto, é verdade Foi só você chegar que eu já sei como vai ser Ai, minimizei meu jogo sem querer Ai, biquinho Que burro, biquinho Depois eu boto a música de comprar um celular primeiro Ho, ho, ho Olha, tropa Que clima natalino bonito Foi só você chegar Que eu vou te passar Eita, aperte Meu carro sem 4 pneus Agora eu gostei Merda Vambora Tropinha Do sub Faz a boa Cada sub Tá valendo 400 bits 400 pontos na lojinha É... 100 bits Tá valendo 400 pontos E um sub Vale 400 pontos Se der resub Ganhar 400 pontos também Demorou Mandou 10 sub Ganha 4 mil pontos Bora, pô Desce, 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 desce Ai, é foda Vamos, caralho Como é que esse cara mexeu aqui, véi Ai Ai Ah, beleza Desce aí Vai, vai, vai Desce dessa merda aí, caralho Não Morri Nossa, vai dropar Nem me e chat Vai, amigo Para aí, amigo Para, 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 para Perdeu, perdeu Morri Shot Morri Bora, filho Desce a porra aí Ah, tá batendo Troca Que isso Ixa Vai ficar batendo aí Ah, troca Eu não vou trocar Vem, vem Entra, entra, entra Entra, entra, entra Os cara achou que era bait Troca Os cara achou que era bait Calma Tá subindo, será Droppou Não tem o celular, chat Tô sem celular E tô sem rádio, mano Como é que eu vou pedir QR Se querendo Bem E aí E aí E aí E aí E aí Estão do governo. Nossa, quando eu tirei a mira Morri, chat Morri, troca Oh, cara São dois Morri Nossa, espotei, galera Chat, vou pular aqui Nossa Mano, como é que... O cara V5 O cara V5, troca O cara V5, sem zoeira O cara V5 O cara tava aqui, mano O cara foi lá pra esquerda Nossa, ele tá abrindo igual um tonto pra mim, velho Será que se eu cair aqui eu morro, galera? Hum, vai ruxar em mim Meu Deus, eu sou muito bom nesse jogo, não tem como Não cai de cabeça Ah Levantei a mão pro alto Opa, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Como é que eu vou pedir o QR, troca? Tô machucado, tô sangrando, tô sem colete agora Tô na merda de imunidade Zero life, zero life Zero vida, zero tudo Zero imunidade Todo miado Tomar um energeticinho Vou ficar bem escondidinho aqui em cima Olha lá, olha lá os caras, os caras, os caras, os caras Olha lá a tropa Nossa Caiu Caiu, não Nem já era eu me atirar aqui Nossa, três Saíram Que isso Não, tropa Se eu matar aqui, mano, é perigoso, velho Calma aí Deixa eu só conferir se ele saiu Qualquer coisa eu subi nesse prédio aqui Que é o mais alto, mano Não tem como nem vagabundo me pegar Eu vou na fé Nossa, eu não posso tomar costa Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, gente Que isso, cara Que isso Sabe muito Pinei, tropa Ô, véi Ah, não, mano Aí eu vacilei Já sabe que eu tô aqui em cima Vacelei Nossa, saiu o demone Errei, foi biquinho Errei, foi muito biquinho Tava agachado, chat Ah, eu vou morrer Polícia, me ajuda Nossa, tropa Errei, foi biquinho, galera Ah Foi mal Ah, filho Aqui não me pega Só pega se subir Se subir eu arrebento Dou só no coco Ah, sobe aí, seu trouxa Nossa, ele tá de G3, filho Eu que não boto a cara aqui Ah, não vai subir Que isso Hora dessa Pra mim Ó, beitou eu Ui, que perigo Que perigoso Cê é louco Aqui não dá não Aqui Só não pode aparecer um cara ali Se aparecer eu morro Ali Que perigoso Que perigoso Chat Mano, é que eu não morro, véi Aqui eu fico aqui até amanhã, filho Meu medo é aparecer um deles ali, ó Porque aqui eu tô full aberto Tá ligado? Ó, desceu de novo Beitou eu Ah, esse cara Tem que ter cuidado Pra ninguém tá marcando aqui Eu abrindo essa escada, hein, tropa Ah, ele tá beitando eu, ó Tropa Ó, ele para Alguém tá Rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Opa Rapaz, rapaz Subir aqui não vai não A polícia chegou? Ó os caras ali embaixo E ninguém na cober pro cara É muito burro, mano Tropa Eu tô felizão aqui, mano Ninguém me pega, filho Lazer, rapaz Qual é? Aqueles dois caras Da moto é deles? Se for, já vou quebrar, filho Ó, um tá querendo muito Que eu abra Deitando pro outro Perigoso 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 Chat perigoso Tá perigoso Deixa eu dar uma olhadinha por aqui Opa Aqui tá subindo alguém Não tá Pela esquerda Tá vazio Ali dá pra subir Naquele bagulho De comer Só não pode Bratar alguém lá Do outro lado Senão Mano, se eu explodir Aquele posto Tropa É muito sacanagem Calma aí Eu posso tentar Explodir o posto Matei alguém? Não Vai Fica andando Do lado da bomba Eu sou atado Nossa Eu ouvi outro aqui Tropa Não tenho paraquedas Aí Oh, velho Desceu Tem quantos? Só para três ou dois Deixa eu desligar meu teclado Antes que ele desligue sozinho E eu morro Aqui igual um idiota E a polícia não vem Cacete Cadê a polícia, cara? Ah, tropa Vou matar Opa Ah Eu estou com medo Cadê a polícia? Mano, é incrível, né? Agora Se é nós Tentando pegar um cara Que está aqui em cima, mano Papo reto Não tem o celular Aí como é que eu vou ligar Para a polícia? Oh Desceu Ah, ele escuta Quando eu pulo, né? Esse cara é safado, mano Esse cara Ele é pilantra Chate Eu não vou abrir Para pegar ele subindo, não Pulei Vai subir? Uou Vem em mim Vem em mim, pai Aqui é a loja do biquinho Ai Loja do biquinho Meu amigo Pode vir 300 coxa aqui Que eu não perco essa trocação, pô Ai, calica Aqui eu não perco Aqui eu não morro Aqui eu sou experiente, galera Só que é aquela Se os caras subirem ali Eu posso tomar Mano, aqueles caras de moto Eu não sei Troca vocês estão juntos Aquele maluco ainda está ali Ó No posto Ó Seu fábrio é para explodir a bomba Filho Filho Não é não Estou de boa Será que só tem esse cara Mas eu vi que tinha mais carro Ele está esperto Eu não vou abrir nesse cara não Se ele quiser ele sobe a escada Eu não vou descer Eu não desço Eu não desço Eu também não dou a cara não, rapaz Estou de boa Duvida boa Opa Tem alguém sumindo Ali está perigoso, hein E o carro dele foi explodido ou não? Mano, está achando que esse cara da moto está junto, gente Acabou de parar aqui atrás Vai ruxar em mim? Será? Ó O cara que eu matei está ali Eu achei que era bop, mano Mas não é Então, eu posso tentar descer Pegar essa Urus e meter o pé Mas se tiver alguém marcando a Urus O cara está ali ainda Ó Ó, mais um O cara não chegou Caraca, velho, eu não posso pedir QRR, mano Não tem como pedir QRR, tropa Pelo tablet, vai... Sei lá se pedir QRR É, sei lá, né, se é feio, se não é Mas a situação até que está controlada, mano O maior parte Ah, eu vou abrir esse cara Não é possível Cadê ele? Passou? Passou Acho que ele tinha esperado Eu estou achando que tem mais gente aqui embaixo Ele não vai subir Ele não vai subir Tem nem condição dele de subir Se ele subir, ele toma Ah, não é possível Ah, você não vai meter nessa, né, mano Que é isso, cara Meu Deus do céu, mano Isso aqui não foi a tropa dos idiotas Eu não me chamo Biquinho, mano Cadê ele? Não é possível, mano Não é possível, velho Meu Deus do céu Como é que o cara me sobe aqui, velho? Vai vir mais, pai? Pode vir Moleque Ninguém ganhou de mim na lojinha do Biquinho, tropa Eu não tenho paraquedas E como é que eu vou descer? E se tiver mais alguém Como é que eu desço, chat? Favela na faixa de gás Encontra esse código vermelho? É a nossa, não, né? Acho que é dos caras lá dos roxos Chat, eu não vou descer, velho O foda é Eu não tem, mano Se eu tivesse um paraquedas Eu dava fuga de paraquedas No carro não tem mais ninguém Ó, chegou Eita, perto Eita, perto Ah, esse carro tava atrás de mim, ó Será? Passou direto Agora eu não sei, chat Real Se eu desço E se tiver alguém marcando, velho? Subiu muito, confiante Pode ter alguém marcando Eu lembro de ter visto Acho que quatro Pelo menos Matei três Deve ter um, mano Né? Ou foi quatro? O carro ali tá explodindo Ó, aquele carro É o que tava na praça, ó Será que tá procurando eles? Tropa Mano Mano, se passar algum carro Dos moleques É que eu vou tentar tirar, velho Será que é dos moleques? O que é que eu não sei, velho Pô, velho Se eu descer e tomar Eu vou ficar muito Eu vou chorar muito Eu vou ficar muito triste Ó a moto Ó a moto Ó a moto Ó Dropou Mas não sei se Dropou Ah, esses caras tão na Maldolas Mas eles não iam tá vacilando tanto assim, né? Será? Olha lá, olha lá, olha lá Ah, é blindado, mano Roubou o carro do cara, velho Ai, foi o cara da moto, viu? Ah, pilantra Tava blindado Só tem uns 60 munição, tropa Velho, eu vou descer, mano Não tem um muni Mano, eu posso fazer o seguinte Será que se eu cair aqui eu morro, galera? Hum, acho que eu morro, velho Que aquela queda eu perdi todo o colete Pô, esse cara que tava dentro dessa lojinha Menor Ah, se eu morro, eu vou ficar muito triste, mano Tô nem riso Sério mesmo Eu vou chorar No banho Eu desço e tento pegar ouros, né, galera? Entra na ouros e vaza Se estiver trancado Aí eu morri Se estiver alguém marcando Aí eu morri também Olha lá, ó O branco tá ali Moleque Se Deus é por nós Que isso, cara Esse 6 é muito ruim, mano Pelo amor de Deus, velho Minha nossa senhora Os caras roubam o H7 Mas tá paz Tá sucesso Ah Muito ruim Tá aqui, um rádio, um celular Ó, ó, ó Ó Ou não foi ele? Não Acho que não Era dois, né? Sei, fácil Foi esse cara Mas também o carro não era meu Tá sucesso Ah, não, pequeno Já tô tiltado, velho Por que você tá tiltado, velho? Que isso, cara Já tá xingando, mano Ai, meu Deus do céu O cara reclamando Até se eu não morro, velho Ah, não, Denis Na moral, você merece tomar um tiro, moleque Ficar de olho agora Pra não tomar de morador, velho É foda, mano Eu acordo 9 horas Eu sempre me lasco É incrível Os moleques arrumam treta Sobra pra mim Aí os caras fazem o quê? Dá uma... Aqui, né? Ah, quem tá logando? Vamos adivinhar onde ele está Biquinho Acho que tem um moto atrás de mim Vou direto pra favela Tropa Não sei nem que é nesses caras, velho Isso aqui tem cara de ser bop É, mas bop tem blusa, né? Pode ser tropa de pista também, mano Engraçado que pra mim não tá nevando Eu não sei se tá nevando ou não Pronto Ninguém na favela Aí tá bom demais Eita, pertinho Se falta tá invadindo a favela, velho Será que é a nossa favela que tá sendo invadida, mano? É, lá na... Ô, aonde vocês estão? É, fazenda, velho Fazendo o quê? Com a trembica Treta com a trembica, velho Favela, tá, paz? Pode ir aqui, rapaz Prazer Ô, cabeleira Vem comigo, cabeleira Tô indo, tô indo contigo Moleque Se eu contar pros moleques que eu matei quatro Agora eles vão falar que eu sou naldo, chat Papo reto e por que não pediu QR e RA? Tava sem celular e sem rádio Aí vai falar que eu sou naldo demais Como é que eu conto uma verdade dessa pra galera? Vou canal Urus aqui, ó Sentido fazenda Sentido... É, em bica Como é que eu conto isso? Vem aqui Bora É, tem, é, tem É, tem É, tem, não É, em bica, não Eu vou usar o carro dele, filho Cadê minha Urus? Ah, tem que recuperar minha Urus, chat O mapa é reto Ô, alguém tá favela aqui? Tu tá, raro? Eu, qual foi? Quem, quem é o DG? É o raro Raro, não Entra aqui, mano Moleque, acabei de matar quatro, raro Aonde? Bota a flecha e vai dizer que eu sou naldo, né? Mas foi incrível, mano Não, acredito, acredito Ah, bicho Não acredito Moleque E eu tava sem rádio, sem celular Como é que eu chamava QR? Ah, ainda, filho Subi na escadinha ali Predinho Ó, esses caras aqui, ó Eu acho que é Não sei Não sei se é Parece Ó, X6 aqui atrás Ah, não Parece Não sei se é, tá ligado É, geladeira preta também Moleque, muito carro preto, filho Ah, acho que eu tô ligado Tinha X7? Tinha Tinha uns caras desse lá em 100 De tipo um monte, filho Eles são com a máscara, não tão? Tão, acho que tão Calma aí, deixa eu ver se meu cartão aqui Qual é, qual é, cabeludinho? Qual é? Cabelo rosa Fala O que que é que tá fazendo aí? Jota Tá armado? Tô não, pai Vai lá, doidão Do nada Deixa eu ver se meu ouro está aqui ainda Tu já desmaiou nesse QR? Já, gente Aí, ó Nossa, olha como meu carro ficou, velho Pega aí Nossa É, se você que sabe Se quiser pegar e levar pra favela Eu já te acompanho até lá Deixa eu comprar pneu, tropa Deixa eu marcar aqui, né? Vai que alguém sobe Tchau, né? Tá? Tchau, tchau Tchau, tchau